A gente tá sendo convidado hoje por Jesus pra ir pra um outro nível espiritual. Sabe qual é esse nível? É como discípulo, como filho, a gente perceber no momento da provação que a glória de Deus pode ser manifestada em nós. A gente tá sendo convidado hoje por Jesus pra ir pra um outro nível espiritual. Sabe qual é esse nível? É como discípulo, como filho, a gente perceber no momento da provação que a glória de Deus pode ser manifestada em nós.